Música Eu sei que eu falo isso todo santo vídeo do filme do Flash Mas para tudo, para tudo, porque vazou coisa no filme do Flash Todo santo dia vaza o negócio do filme do Flash É impressionante Olha, já chegou num momento que eu acho que não é mais coincidência Eu acho que tão vazando de propósito Só que assim, hoje vazou coisa muito importante E também tem informação de Insider De que o filme vai ter 3 Batman É isso aí, pode comemorar Eu tô falando isso há vários meses Diz lá daquele vídeo que vazou do Flash Eu tô falando 3 Batman, pode cravar Não é coincidência, é o que eu tô falando Mas assim, quem será que é esse terceiro Batman? É isso que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo E eu também vou comentar um outro rumor Sobre a possibilidade de ter o Superman no filme do Flash Nossa, roda a vinheta e vamos começar aí Música E pessoal, só antes da gente começar Já vai deixando aquele bate like e bate comentário Porque isso ajuda demais o canal E a gente tá sempre fazendo vídeo das novidades do filme do Flash Então, se você não tá inscrito, também se inscreva aí Pra ficar sabendo tudo sobre o filme do Flash E os outros filmes da DC Beleza, então, né? Vamos falar dessas novidades do filme do Flash Primeiro assim, ó Vamos começar com o vazamento que teve no site de filmagens Onde a gente finalmente vê o Flash vestido com a roupa do Flash Até então, a gente já tinha visto ele usando uma roupa Mas era aquela roupa de efeito visual Que é aquela roupa toda branca Que depois eles reconstroem no computador Mas aqui nessa foto é o uniforme completo O único probleminha dessa foto é que o Flash tá de lado E a gente não consegue ver direito, né? O símbolo, né? Como é que é a parte da frente da roupa Mas assim, ó Já deu pra ter uma noção de como que vai ser a roupa Porque, olha É praticamente uma segunda pele pro Ezra Miller O negócio tá muito apertado no corpo dele Parece que faz parte do corpo Eu juro que eu não quero amaldiçoar o filme do Flash Mas até lembra um pouco o uniforme do Ryan Reynolds lá no Lanterna Verde Só vamos torcer que eles façam direito dessa vez Mas assim, ó Eu adorei os pequenos detalhes O cinto tá muito legal A parte do braço aqui que tem um amarelado Que tá mais ou menos na altura do cinto Ficou joia Mas de longe a coisa mais bonita são as botas Porque assim, ó Eu vou viajar legal aqui Mas essas botas Elas me lembram aquelas botas romanas Aquelas botas gregas Que é aquelas botas longas Que tem vários cadarcinhos E por me lembrar disso Me lembra do Hermes Que é o deus que o Flash é baseado Então assim, ó Com certeza eu tô indo muito longe na associação Mas foi o que me fez lembrar E assim, ó Não falando de referência Só falando da questão estética Tá demais Mas a escolha das cores O amarelo Tá tudo muito bonito E assim, é meio difícil de falar Porque é uma foto que vazou Não é uma foto produzida nem nada Mas se essa é a foto que vazou Eu tô muito otimista Eu acho que vai ser muito legal esse uniforme A única coisa que eu fico um pouco na dúvida É esse capacete dele Porque assim, ó Tá muito difícil de avaliar na foto Parece que tem uns raizinhos aqui de fora Mas não dá pra saber se os raizinhos saem da máscara Se fazem parte da máscara Enfim, tá meio difícil de avaliar a máscara Mas é muito por causa dessa foto aí Que não é muito boa Mas assim, ó É aquele negócio, né O hype pra esse filme tá cada vez maior E agora que vazou esse uniforme do Flash Eu espero realmente que o Endymus Kate Poste alguma foto oficial do uniforme Assim como o diretor do Shazam fez Quando vazou o uniforme do Shazam Sabe, pro pessoal não ficar comentando foto vazada E sim foto oficial Porque a foto oficial vai favorecer vocês, entendeu? Então, eu tô esperando que nos próximos dias Tenha uma imagem oficial desse uniforme do Flash E bem, a outra notícia E essa daqui é muito grande Veio de um insider da Warner, da Disney Que se chama Brandon Davis E ele postou no Twitter Três morceguinhos Logo depois que vazou essa foto do Flash no set de filmagens E ele só colocou isso Três morceguinhos E logo depois que ele postou Ele deletou E assim ó, quem que é esse cara? É um insider confiável? Assim, ele é tipo o Daniel RPK Às vezes acerta, às vezes erra Mas recentemente ele acertou coisas da Warner E ele também viu de forma antecipada o Esquadrão Suicida Então assim ó, ele é um cara que tem contatos na Warner Então, talvez ele tenha recebido essa informação privilegiada E falaram pra ele que ele não poderia postar E ele acabou deletando Assim, é muito cedo pra dizer Que essa informação dele tá confirmada E assim ó, logo depois que ele deletou esse tweet Ele fez um outro tweet envolvendo o Robert Pattinson Numa entrevista que ele fez com o Jeffrey Wright Que é o comissário Gordon lá no filme The Batman Então ficou parecendo que ele deletou os três morcegos Porque ele viu que tava errado E fez um outro post envolvendo o The Batman com três gráficos Então pode ter sido mal entendido Mas a verdade é que isso não anula o humor dos três Batman Porque esse humor ele vem de antes E cada vez vai vindo outras informações que reforçam essa possibilidade Se vai acontecer ou não Isso eu não sei Só que assim, a gente tem que olhar o contexto todo A gente tem aquele vídeo do Esca Miller que vazou Que ele claramente fala múltiplos Batman E é o que eu teorizei no outro vídeo lá Ninguém fala múltiplos Batman Quando você vai ter só dois Não, você fala múltiplos pra mais de dois Né, múltiplos de dois não existe isso Né, você tava referindo três ou mais Tá Gabriel, eu entendi, mas quem seriam esses três Batmans? Bem, dois deles a gente já tem confirmado O Batman Michael Keaton e o Batman Ben Affleck Esses daí são óbvios O terceiro é o grande ponto de interrogação E eu consigo ver três possibilidades Um que é o mais óbvio possível O Batman do Christian Bale Ah, mas se o Christian Bale vai aparecer no negócio do Thor Então ele não vai aparecer? Olha, não sei Talvez sim, talvez não Não quer dizer só porque ele tá no negócio da Marvel Que ele não pode aparecer no negócio da DC A gente já teve exemplos que pode O JK Simmons ali é um exemplo disso E olha, faz sentido aparecer o Christian Bale Quando a gente pensa que esse filme do Flash Vai homenagear as várias eras dos filmes da DC ao longo do cinema E ele inevitavelmente poderia passar pela terra do Batman do Christian Bale E o Bale fazer uma ponta, uma referência E não que ele tenha uma grande participação no filme Assim ó, se o Christian Bale aparecer no filme Eu não acho que ele vai ter uma grande participação Assim como o Batman Ben Affleck e o Batman Michael Keaton teriam Eu acho que ele só iria aparecer, ser uma referência e deu Vamos pro próximo É assim que eu vejo a participação do Batman do Michael Keaton A outra possibilidade de Batman E essa daqui eu já acho muito, muito, muito difícil Mas como é um negócio que os fãs gostariam de ver Eu nunca vou descartar ela Que é a possibilidade do Batman Thomas Wayne do Flashpoint A gente tem um ator lá do cara do Walking Dead Que adora o papel, sempre quis fazer o Batman E ele tá ali à disposição né, pra poder fazer o Batman Thomas Wayne Se pintar, pintou e ele vai fazer com certeza Então assim ó, se aparecesse um Batman Thomas Wayne Aí eu acho que seria diferente do Batman do Christian Bale Porque o Batman Flashpoint, ele tá ligado numa história do Flash Então se ele aparecesse, talvez ele tivesse uma participação um pouco maior na história Mas eu acho que não é o Batman do Flashpoint Porque tudo que a gente viu naquelas coisas que vazaram Não há nenhum tipo de indício de que vai ter um outro Batman Com uma grande participação na história E é por isso que eu realmente não acredito no Batman Flashpoint E sem falar que pra fazer um Batman Flashpoint Você tem que ter um Batman que usa armas E eu não acho que a Warner estaria disposta a fazer isso nesse momento E daí chegamos à terceira possibilidade de Batman E essa daqui é a minha favorita Que seria o Batman do Adam West Mas como assim Gabriel? O Adam West já morreu Não, eu sei disso que ele descansa em paz porque ele é um ídolo Mas eu acredito que eles possam fazer algum tipo de homenagem pro Batman do Adam West E daí se for fazer como homenagem, ele pode acabar aparecendo Seja o Flash viajando numa terra vendo esse Batman Seja alguém fazendo uma referência e esse Batman aparecendo numa tela, num flashback Em alguma coisa Eu acho que se a gente tiver mais de dois Batman Esse daí seria a minha escolha Porque é um Batman muito marcante pra história da DC, pra história da Warner E eu não acho que ele iria passar em branco nesse filme de homenagem à história da DC Onde parece que eles vão inclusive fazer homenagem a outros atores antigos da história da DC Como vem surgindo aqueles rumores de que poderia ter uma referência a Christopher Reeve Poderia ter uma referência ao Superman do Nicolas Cage Poderia ter uma referência à Mulher Maravilha Linda Carter Todos esses rumores pintaram nos últimos meses E se é pra ter três Batman Eu não vejo um outro candidato melhor a ter uma referência do que o Batman do Adam West Ou o próprio Batman do Christian Bale Porque o pessoal realmente gosta muito do Batman do Bale Olha, são dois Batmans que eu inevitavelmente iria querer colocar no filme Mesmo que fosse pra uma referência Mesmo que fosse pra uma fala Pra uma ceninha Eu iria dar um jeito de colocar eles no filme Ah Gabriel, mas você não pode esquecer que pode ser até o Robert Pattinson Rapaz, Gabriel colindo mal Mas pode ser mesmo hein Porque o Robert Pattinson, ele tá no Reino Unido nesse momento Então será que eles poderiam meter essa de chamar o Robert Pattinson Pra gravar alguma coisa pro filme do Flash? Rapaz Já pensou se o Flash passa pela terra do Batman? Enfim, são muitas possibilidades mesmo E com essa questão das referências A gente chega a um outro rumor envolvendo o filme do Flash Porque olha só, não surtem Mas aparentemente o cara que vazou A foto do set de filmagens do filme do Flash Ele também disse que o Superman poderia estar envolvido no filme E daí Ha ha Ai já coração Ele e cá Vocês vão trazer o meu ele e cá De volta? Ha Não, calma Primeiro assim ó Ele pode estar mentindo O cara que conseguiu a foto e distribuiu na internet Pode ter conseguido por outras formas Não tem absolutamente como provar Nesse momento que um Superman vai aparecer no filme Ele também pode estar se referindo a Supergirl A gente não sabe como que a Supergirl vai ser chamada no filme Podem chamar de Superwoman? Supergirl? Superman? Sabe? Podem chamar de qualquer jeito a Supergirl E a gente não sabe Então ele pode estar se referindo a isso também Ou é aquilo que eu falei antes Existem esses rumores de pequenas referências a outros atores que fizeram parte da história da DC E eles fazerem uma referência ao Superman do Christopher Reeve Ou fazerem uma referência ao Reeves Ou sei lá Brota o Wengie Cavill da Terra Do Sol Vai descendo a Terra Todo mundo fica batendo palma pra ele Que também seria demais Então assim ó Esse é aquele rumor Que olha É bom demais pra ser verdade É por isso que eu não acredito nessa questão do Superman Mas Eu na minha vida Sou um pouco iludido E mesmo que o cara fale Que não vai aparecer E colocar um vírgula Mas talvez possa Eu vou sempre acreditar no que talvez possa E eu não sei Talvez vocês pensem como eu Mas se alguém levantou a possibilidade Eu já vou começar a sonhar com isso Mas assim ó E isso sou eu Não se empolguem ainda Porque pode ser mentira Pode ser clickbait Pode ser bait Pra realmente enganar as pessoas Esse negócio do Superman Eu realmente não acredito O negócio dos três Batman Esse daí eu realmente acredito Porque a gente tem um vídeo do S.R. Miller Falando múltiplos Batman E a gente tinha os outros rumores antes E parece que as coisas estão se encaixando Como um grande quebra-cabeça Pra realmente confirmar Que vamos ter mais de dois Batman Enfim gente Essas são as novidades do filme do Flash Eu tô empolgadaço Tô só pela imagem oficial Tô só pelo trailer E quem iria dizer né Que o Batman teria o seu bat-verso Antes do Aranha-verso Lá no filme do Homem-Aranha 3 Ai ai Eu amo a DC Comics É isso aí gente Não deixem de comentar Muito obrigado E dá-lhe DC Dá-lhe DC E dá-lhe DC Porque é três Batman E esse foi o nosso vídeo né Dos vazamentos do filme do Flash De novo E ai gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau tchau Tchau